Vamos seguir, então, no nosso noticiário político, vamos já falar de fake news? Põe na tela, Daniel, por favor, a gente reproduziu? Não, né? Não reproduziu, não? Põe lá o fake news do Flávio Bolsonaro, o homem da rachadinha, o rachador, o primeiro rachador da República. Eu estou vendo aqui, nós temos um espectador aqui, que é bolsonarista, provavelmente, ele falando aqui, é um pseudônimo, Bachar Assad. É verdade que Sérgio Moro vai se candidatar a vereador em Maringá? Ô, Bachar, se ele tiver tanto poder quanto o Carlos Bolsonaro tem, de vereador internacional, federal internacional, eu não acho uma ideia, não, tá? Olha aí, ó, fake news, lulista contra fake news bolsonarista, o artigo do Diogo Mainardi, já sobre o artigo do Flávio Bolsonaro. A Folha decidiu divulgar fake news dos Bolsonaro contra Lula. Esse foi o comentário da assessoria de imprensa lulista, a propósito do artigo de Flávio Bolsonaro, publicado pelo jornal. O filho do presidente mentiu descaradamente, dizendo que Sérgio Moro soltou Lula. E a assessoria de imprensa lulista mentiu descaradamente, repetindo que Lula é inocente. Na guerra de fake news contra fake news, tem de haver um lugarzinho por uma terceira via baseada na verdade, sem rachadinha e sem propina. Como disse o Sérgio Moro, né? De um ladrão de um lado, outro ladrão do outro e o juiz, o ex-juiz no meio. Olha, é inacreditável, né? Bota aí o Moro. Entre um ladrão de um lado e um ladrão do outro, a culpa é do juiz? Questionou o Sérgio Moro lá no Twitter. Ela tem aqui, o pessoal me liga bem na hora do programa e eu não desligo aqui o som. Ó, é bom porque assim, eu já vejo quem não me assiste. Porque se o sujeito tá me ligando nessa hora, é porque não me assiste. A minha esposa, por exemplo, não me assiste. Sempre me liga na hora do papo antagonista, viu, Diego? Eu não sei se a sua te assiste. Olha só, deve ser o dia inteiro também. Bota aí, ó. Sério que entre um ladrão de um lado e um ladrão do outro, a culpa é do juiz? Entre o petrolão e a rachadinha não há escolha possível. Precisamos sim reformar nosso sistema de justiça para que casos de corrupção não fiquem impunes. Gente, é meio óbvio, né? É meio óbvio. É assim, devia ser tão fácil a decisão, né? É inacreditável que nós estejamos vivendo isso aí. Põe o artigo do Mário, que eu vou ler, que ele reproduz também uns treços do Flávio. Eu até botei no Twitter, não sabia que o Flávio escrevia artigo. Sabia que ele fazia rachadinha, mas artigo não sabia que ele fazia, não. Ó, põe na tela aí, Daniel, por favor. Tá aí, ó. Foi você que soltou o Lula, Flávio. Flávio Bolsonaro, o senador das rachadinhas, publicou hoje um artigo na Folha que deveria fazê-lo corá-lo de vergonha. Tivesse ele um grama desse sentimento que, ao fim e ao cabo, é homenagem ao outro e a si próprio. O artigo intitula-se simplesmente Moro soltou Lula. Já pelo título seria dispensável lê-lo, porque está claro qual é, digamos, a tese, né? A de que o ex-juiz da Lava Jato descumpriu a lei nos processos do chefão petista que julgou e assim levou o STF a declarar a sua suspeição e anular as condenações. No país, se colar colou, porém, é bom ser didático. Diz o senador das rachadinhas, abre aspas, Bom, a marotice dessa frase é de um primarismo, que eu diria, miliciano. Elimina a lógica para cancelar o CPF do adversário. Quem era a primeira instância que condenou Lula com provas e cuja decisão foi confirmada pela segunda instância e os tribunais superiores? Sérgio Moro. Mas o senador das rachadinhas tenta esconder comicamente o nome do ex-juiz para citá-lo apenas quando compra, de maneira oportunista, a historieta de que Sérgio Moro cometeu ilegalidades juntamente com integrantes do MP e do COAF, a fim de despachar Lula para a cadeia. Supostas ilegalidades que tivessem sobrevivido a alguma lógica, pelo menos interna, no artigo deveriam anular a afirmação de Flávio que Lula foi condenado com provas. A historieta comprada pelo senador das rachadinhas foi baseada em mensagens roubadas por hackers não periciadas e submetidas a interpretações de texto bastante convenientes para o chefão petista. Mas isso os Bolsonaro não mostram mais. Mudaram de ideia depois que Sérgio Moro saiu do governo, denunciando a interferência política na Polícia Federal exigida por Jair Bolsonaro para livrar de apuros, ora, vejam só, o senador das rachadinhas, principalmente. Aliás, a referência ao COAF no artigo dá uma bandeira danada. Como o órgão produziu relatórios sobre as estranhezas financeiras de Flávio Bolsonaro, ele aproveita para vingar-se. Não precisava, Flávio. Em novembro, a segunda turma da STF, a mesma que livrou a cara de Lula, jogou fora todo o trabalho que o COAF e o Ministério Público fizeram sobre a sua movimentada vida bancária, sobre a justificativa de que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras não pode produzir, a pedido de procuradores ou policiais, relatórios de inteligência financeira contra um suspeito que ainda não foi incluído formalmente em procedimento investigatório. O que é curiosíssimo, uma vez que, para um cidadão ser incluído formalmente em um procedimento investigatório, é preciso que haja indícios concretos que apontem para o cometimento de um crime. Mas, no Brasil, há cidadãos e cidadãos. E entre os de primeira classe, figuram Lula e Flávio, ambos gozando das benesses oferecidas pela defesa intransigente do Estado de dinheiro. Ao contrário do que diz o senador das rachadinhas no artigo assinado por ele, não foi Sérgio Moro que acabou com a Lava Jato. Ele contava com provas válidas, obtidas legalmente, como reconhece Flávio, que depois se desmente no seu primarismo de quem elimina a lógica para cancelar o CPF do adversário. Quem acabou com a Lava Jato foi o petismo, aliado ao bolsonarismo, com a participação especial do tucanismo, que viu nas ameaças de Jair Bolsonaro contra o STF um ótimo pretexto para recolocar no jogo o chefão petista e quase todo mundo da política pego pela operação. O bolso petismo soltou Lula e o bolso petismo poderá eleger Lula. Para resumir, foi você que soltou o chefão petista, Flávio. E tudo começou antes de o seu pai ser empossado, quando vieram à tona os rolos em que você se meteu. Então está aqui o artigo de Mário Sabino sobre o artigo mentiroso de Flávio Bolsonaro. Há de se ter um limite até para artigos de opinião, quando eles tentam distorcer os fatos para fixar uma tese mentirosa na cabeça das pessoas menos informadas. Então não se engane, quem soltou Lula foi o bolso petismo, representado por essa gente nefasta que agora se divide na liderança dos votos, das eleições, das intenções de votos de outubro, realmente inacreditável.